As imagens da área rural aqui da nossa região mostram a mistura de lavouras e manchas de matas, geralmente nas áreas íngremes ou as margens dos rios, riachos e fontes de água. Nossa região está em plena Mata Atlântica. Restam 12% da área original das florestas deste bioma, segundo a Organização Mata Atlântica. Há uma grande luta pela preservação e recuperação das áreas degradadas. O meio ambiente por si só se recupera. É inteligente, resiliente e se o homem der uma mãozinha, melhor ainda. Nós estamos aqui numa área de 30 alqueires que há até 30 anos era cultivado. Tinha uma granja aqui. De lá para cá, essa área foi abandonada para o cultivo e foi reflorestada com espécies nativas. E vejam só, virou uma floresta. Aqui encontramos espécies frutíferas nativas como a pitanga, as jabuticabeiras e árvores bem maiores como os ipês, a canela, a paineira e a árvore símbolo do Paraná, pinheiro araucária. Mas chama a atenção esta árvore. É uma embuia que está entre as espécies com risco de extinção. De acordo com a bióloga do IAT, Instituto Água e Terra, Laura Delanoi, a regeneração de uma área degradada é mais difícil quando há espécies exóticas, aquelas que não são nativas desta região. São espécies que além de não serem desse lugar, além de serem exóticas, elas têm um potencial invasor, ou seja, de competir com o recurso, com as nativas, um potencial muito grande. Por exemplo, pinos é uma espécie altamente competitiva e daí isso acaba dificultando bastante o processo de regeneração. Aqui na mesma área está o viveiro do IAT. São produzidas cerca de 50 mil mudas por ano. A nativa é a principal que produzimos aqui. É cedro, angico, canafístula, ipê roxo e ipê amarelo, mas não é muito, é pouca coisa. E cereja, pitanga, jabuticava, araçá, vacum e essas aí. Um pouco de embuia quando nós conseguimos semente, que já está em extinção. Refletir sobre o cuidado com o meio ambiente vai além da recuperação do que foi degradado. Tem a ver com a preservação da vida humana no planeta. Porque às vezes a gente pensa, a natureza é você ir para um campo, na beira de rio, mas na verdade a natureza, os recursos naturais, é também a água que chega encarnada na nossa casa, água potável. Então a gente depende desses recursos. Então a conservação da biodiversidade, ela visa a conservação dos recursos, que são coisas que a gente utiliza. Então é uma tentativa de resgatar esse sentimento de pertencimento da natureza e que fazemos isso não pela natureza em si como algo à parte, mas pela nossa própria sobrevivência. Então é uma tentativa de resgatar. Então é uma tentativa de resgatar.